O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor As coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Que a chave pra vida nunca está perdida Que a chave pra vida nunca está perdida Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada Nada Sasha Todo crowd